Olá a todos, sejam muito bem-vindos, meu nome é Mila. Hoje vamos fazer um bracelete de cristal, aqui eu usei duas cores de cristal, eu usei o transparente e o azul. Essa é a parte de trás, ele vai muito bem para as festas de fim de ano, ele é bonito. Tudo feito com bicone, aqui eu coloquei um botão de cristal, assim, ele é bonito mesmo. E não é difícil de fazer, ele é todo netado. Para esse bracelete, nós vamos precisar de bicones, eu usei duas tonalidades diferentes, 4 milímetros. Vamos usar miçangas de número 11, miçangas de número 15 e uma segunda tonalidade de miçanga para... Que no caso eu usei aqui, porque eu fiz essa maneira para ficar mais fácil, para vocês entenderem, certo? Aí entre um espaço e outro, eu coloquei azul, que fica mais fácil. Para quem ainda não sabe fazer esse netado, certo? Vamos precisar de uma linha, a linha de pesca ou linha para joalheria, uma agulha número 10. Vamos precisar de um queimador de linhas. Vamos precisar de uma tesourinha. E sem esquecer da nossa boa vontade. O segredo de fazer as joias com miçangas é ter paciência, certo? O fecho vocês escolhem aquele que vocês gostam, certo? No caso eu usei o cristal. Esse cristal é de muito boa qualidade. Eu não vou dizer o nome, vocês já sabem. Porque eu não faço propaganda. Ok? Então vamos dar o início no tutorial. Espero que vocês gostem. Para vocês que ainda não conhecem o canal, deem uma olhada, tem vários vídeos diferentes lá. E se vocês gostam, subscrevam no canal e deixem seu joinha. Ok? Então vamos lá ao tutorial de hoje. Eu dou o início com uma stop beat. Essa é para que as outras não corram da linha. Dou dois nozinhos. Assim. E essa parte da linha vamos usar para colocar o fecho. Assim. Aqui vamos usar seis joguinhos. Eu estou usando o azul para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então eu tenho seis jogos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Assim. Levo até o final da linha. Ficará assim. E aqui eu vou entrar na quarta miçanga. Entro nessa de cara. Certo? Então conta um, dois, três, entramos na quarta. Assim. E puxo. Ficará assim. Aí, pego mais duas pratas. Uma azul e duas pratas. Assim. E entro aqui na última azul. Certo? Essa cor cobre que aqui está não vai servir para nada. Apenas para segurar a linha. Certo? Então ficará assim. Nessa forma. Aqui vamos descer. Então na descida usamos, ao invés de dois jogos, nós vamos usar três. Um, dois, três. na cor prata. Assim. E entro nessa de cara. Primeira, na segunda. Assim. E puxo. Aí eu volto ao normal. Duas pratas, um azul e duas na cor prata. Saí aqui, eu vou entrar nessa de cara. Assim. E puxo. Aqui vamos voltar, então vamos ter que colocar três joguinhos. Começo com a cor prata. somente nas duas pontas faremos isso. No meio fica normal. Então eu tenho seis azuis, não, seis pratas e duas azuis. E entro aqui. E entro aqui. Puxo. Aqui eu faço o joguinho de um. Somente cinco. Vou sair aqui, vou entrar nessa de cara. Assim. E puxo. Ó, ela já está dando formato. Aqui. Eu faço diferente, porque é a esquina, a parte de cima. Então eu uso dois joguinhos, assim. Seis na cor prata e duas na cor azul. E entro nessa de cara. Assim. Veja que ele já está dando formato. Aqui eu pego apenas cinco. Saí aqui e vou entrar nessa daqui. Assim. E puxo. Duas pratas, uma azul, duas pratas, uma azul e duas pratas. Saí aqui, entro nessa de cara. Assim. Duas pratas, uma azul, duas pratas. Saí aqui, entro nessa de cara. E puxo. Agora eu vou descer. Então, eu tenho que ter três joguinhos. Assim. Saí dessa, vou entrar nessa de cara. Assim. E puxo. Agora vamos usar apenas dois. Porque é o centro. Assim. Saí daqui e entro nessa de cara. aqui. E aí. Usei da forma que for mais confortável. Vocês podem girar, subir, descer. Eu estou fazendo dessa forma para ficar mais fácil, para que vocês entendam. Porque eu vou subir, então, eu faço três joguinhos. Eu vou subir. Saí aqui e entro aqui. Assim. Subi. No meio, usamos apenas dois joguinhos. E subi. Isso eu vou aqui. Vou descer. Saio dessa, entro nessa de cara. Vocês farão isso o tempo todo. até o tamanho ideal da pulseira que vocês costumam usar. Então, é ideal do pulso. Ok? Entro aqui. Assim. Então, faço isso até o final. Vai ser sempre da mesma maneira. Ela tem que ficar assim. E aí, eu volto para que possamos fazer a segunda parte. Certo? Vejo o tamanho ideal do pulso de vocês. E eu volto em seguida. Aqui, eu já terminei o tamanho ideal para o meu pulso. Agora, vamos colocar nessa parte de cá o fecho. Para colocarmos o fecho, eu saí aqui. Aqui, eu vou ter que dar mais uma volta. Mas, assim, é bom porque reforça também um pouco. Agora, eu vou girar. Porque fica mais confortável. Assim. E aí, eu vou sair nessa aqui do meio. Aqui. Então, eu vou trabalhar com essa e essa para o fecho. Faço por mais três. E aí, eu vou usar um botão de cristal. Eu coloco quatro miçangas. Passo aqui pelo botão. Aqui, eu coloco uma, duas, três. E aí, eu passo aqui. E tem quatro buraquinhos. Eu vou passar por esse de cá. Assim. Aqui, eu coloco mais quatro. Saí aqui, vou entrar nesse de cá. Passo mais uma vez. Assim. Passo por todos eles, novamente. Aqui. Passo pelos três que aqui estão. Puxando para ficar bem apertado. E agora, eu entro no buraquinho, novamente. E passo pelos quatro que aqui estão. E eu volto. Para começarmos a colocar o cristal. Aqui. E saio nessa de cima. Aqui. Agora, vamos começar a colocar os cristais. Aqui, eu tenho o transparente. e o azul. E vou precisar de miçangas de número 15. Fifty no. Tem um pequeno cristal aqui. E agora, começamos com o cristal. Eu pego uma número 15. Um cristal. E uma número 15. Assim. Eu saí aqui, vou entrar aqui no de baixo. Acerto ele bem. Uma número 15. Um cristal. E uma número 15. Passo por esse aqui. Pelo azul. E já saio aqui no de cima. Puxo. Um cristal. Uma miçanga. Um cristal. E uma miçanga. Assim. E volto aqui. Miçanga. Cristal. E miçanga. Um cristal. Um cristal. E entra aqui. Vou passar por esses dois. E saio aqui no azul. E uma miçanga. E um cristal. E uma miçanga. E entra aqui. Miçanga. Cristal. Miçanga. E entra aqui. E entra aqui. Por esses até sair. Aqui. Miçanga. Miçanga. E cristal. Ops. E ele é tão pequenino. Assim. Saio aqui. Entro. Neste. De baixo. Por esses três. Miçanga. Cristal. Miçanga. Passo por esse azul. Assim. Entro. Por esses três. Puxo. Deixo. Ele vai querer arredondar um pouquinho, mas aí vocês arrumam que ele volta ao normal. Então, eu vou fazer mais uma com o cristal em color. Assim. Deixo. Miçanga. Cristal. Miçanga. E entro aqui no azul. Ops. Assim. E puxo. Um, dois, três. Vou fazer ainda mais uma. Porque eu estou com poucos cristais azuis. Então, eu tenho que colocar mais branco. Mas vocês fazem da maneira que vocês gostam. Um cristal. Um cristal. E outra miçanga. Entro aqui. Miçanga. Cristal. Miçanga. E entro aqui. Agora nós vamos começar a colocar a cor azul. Eu vou subir aqui. Vamos começar a intercalar. Então, eu vou começar com o branco. Desço. Vou pegar o azul. E desço. Vou pegar o azul. Vou subir esse aqui. Assim. Puxo. Puxo. Vou colocar um branco. Vou colocar um branco. Em color não branco. Desço aqui. Assim. Um azul. Vocês podem fazer de uma só cor. Primeiro. Usem a criatividade. Certo. As cores que vocês gostam. Assim. Eu vou usar o azul. Vem com a lula. E aí é só um minutinho E aí E aí e aqui eu vou usar o azul E aí E aí e no branco e não branco em color E aí e sim eu vou subir aqui E aí E aí E aí E aí eu vou colocar aqui assim eu não fico passando com a mão toda hora um branco E aí E aí é sim que vou usar o azul oi e entra aqui eu vou sair daqui nesse da ponta eu vou colocar no transparente o inter e eu acho o que é isso e o chupo E aí E aí E aí eu acho é isso é transparente o inter eu vou aqui por cima eu vou colocar um azul o que é isso é um transparente o que é isso e ele ficará dessa forma e aqui o sopro e vejam que aqui eu perdi um mas vocês podem fazer o design que que vocês gostam não tem necessidade de ser igual ao meu usem a criatividade e isso aqui por esse azul e sim eu coloco um azul e me deixo e aí o show eu sou vocês dois o ensaio no azul eu coloco um transparente e aí e aí e aí e aí e aí e sempre com as duas de número 15 e aí e deixo aqui no azul e aqui eu subo e vejam que aqui a linha do azul então tem que colocar um azul e aí e aí e aí e aí e ele ficará sempre em linhas e aí e aí é transparente e aí e aí e aí e aí e aí e assim a partir de trás e aí e aí e aí e aí aqui no azul aqui eu tenho que começar com azul pois essa linha será de azul E aí e aqui é a linha do transparente então tem que colocar um transparente aqui E aí e aqui continua a linha do transparente aqui eu tenho que por um transparente E aí E aí e aí e assim E aí e queijo E aí e um azul sempre acompanhando a linha veja aqui é transparente azul transparente azul e aqui começa com transparente o texto e aqui continua a linha do azul E aí E aí Vou subir esses aqui. E vocês farão isso até o final, certo? Sempre agindo dessa forma. Façam até o final, se vocês não entenderam, voltem ao vídeo e eu volto em seguida. Aqui eu já estou quase no final. Reparem que aqui eu tinha colocado três azul e um transparente, então eu fiz o mesmo aqui para disfarçar o meu erro. Então aqui vou continuar com o transparente até o final. Aqui eu farei somente com o transparente, para ficar exatamente como eu iniciei. Mas como eu já disse, vocês usam a cor e o design que vocês gostam. Aqui. Eu vou fazer até o final e volto para colocarmos o fecho. Aqui já estou quase no final, vou colocar as últimas, oi fez bagunça, deixo. Vou passar aqui por cima, não tem problema, assim, porque a linha não vai aparecer, certo? Agora, nós vamos levar esses cristais do outro lado e vamos fazer a segunda parte do fecho. Aqui eu vou, eu acho que é 25, não tenho certeza. Vamos ver, 4. Aqui eu coloquei 25. Aqui eu acho que vai ficar grande. Aqui eu não sei. Aqui eu tenho que tirar os três. Vamos ver com 21 como fica. Aqui eu tenho 21 miçangas de número 11. Aqui eu tenho 21 miçangas de número 11 aqui. Porque o botão é de... Vamos ver. Isso tem... 14 milímetros. Meu cristal botão. São 14 milímetros. Isso aí aqui, entro aqui. Assim. Aqui eu vou passar novamente. Porque é até bom, porque reforça. Aqui. Volto pelo cristal. Pelo número 15, pelo número 11. Ops. Estou fora da câmera, desculpa. Aqui, eu passo por baixo agora. Aqui, porque não vai aparecer a linha, não tem problema. Mas o fecho é opcional, vocês vão usar aquele que vocês gostam. Então, aqui eu passo por todos eles novamente. Assim. Puxo. O fecho é bom, reforçar sempre. E passo por esse azul. Certo? Bem mais volta, se vocês acham que é necessidade. Aqui, eu vou dar dois notas. Porque, como é uma pulseira com cristais, o cristal geralmente gosta de cortar a linha. Corta muito a linha. Aqui. Não sei o que eu fiz aqui. Deixa eu voltar. Aperto bem. Passo por algumas miçãs. Aqui. Eu vou usar o isqueiro aqui. Aqui eu corto a linha. E vou usar o isqueiro para queimar. Por quê? Porque a linha não escorrega. E aqui está o bracelete. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Se inscrevam no canal. E por esses dias, faremos um outro vídeo. Ficou assim. Vejam que aqui eu fiz da mesma forma. Ok? Então, obrigada por terem assistido. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.